Estamos no 10º Batalhão de Polícia aqui da cidade de Açú, que aliás receberá reforço para o policiamento ostensivo no período momesco, tanto em Açú, como também nas cidades que fazem parte da área de circunscrição do 10º Batalhão e que consequentemente irão realizar carnaval. Eu estou ao lado do comandante do 10º Batalhão de Polícia, o Coronel Assis, que fala a respeito do plano que será executado agora no período de carnaval. Exatamente, Jarvis. Conforme o planejamento é efetuado pelo 10º Batalhão, por sua vez enviado ao comando de policiamento do interior, solicitando reforço para toda a circunscrição do 10º Batalhão, para que seja feito o reforço no período de carnaval nessas cidades. Além de Açú, são mais 13 cidades que compõem a circunscrição do 10º Batalhão e esse efetivo extra virá para reforçar o carnaval, além do efetivo extra do batalhão, do serviço normal, como também do serviço normal diariamente. De que forma o Fulião pode colaborar com o trabalho da polícia? As pessoas que costumam ostentar celulares, joias, cordão de ouro na folia, a gente, com experiência de alguns anos de polícia, a gente recomenda que se evite esse tipo de ostentação, porque o meliante está observando os foliões com esses objetos, para que sejam praticados os delitos de furto e de roubo. A polícia também se fará presente nos locais, nos bairros mais afastados da cidade de Açú para preservar as residências que, consequentemente, muitas ficarão só e é importante que as pessoas tenham cuidado de deixar sempre alguém em casa, nunca deixar a residência só. Isso, a preocupação do 10º Batalhão também é dar continuidade e não sofrer nenhum tipo de prejuízo do policiamento normal da cidade, porque tem aqueles cidadãos que, na verdade, vão ficar em casa, vão permanecer em casa e necessitam também da segurança pública. Não é só o carnaval em si, no teatro de operações no centro da cidade com o trio elétrico. A polícia também está preocupada em prover a segurança de todo cidadão açuense.